E o que é que você sabe? Que não tem apolo nenhum, né, Germana? Aquele que tava aqui e que agora tá lá na casa da Bárbara é o Paco. Como é que você sabe disso? Você é vidente? Sei lá, sei lá se eu sou vidente. Mas tem coisas que eu saco na hora. Quando ele olhou pra mim na saída da prisão, eu vi que era a mesma alma. A mesma pessoa. Eu vi que era o Paco. Que bom que você não contou nada pra Brita. Ele é que tem que contar a verdade pra ela. Tomar um banho rápido e já volto. Fica aqui me esperando, tá? Tá te esperando. Seu servo fiel. Hum. Vai mais sem você. Eu vi que agradeço. E aí, nós vamos lá. ar Como é que você sabia o segredo daquele cofre? Preta, o que você está fazendo aqui? A gente fez uma pergunta. Responde. A Bárbara pode aparecer a qualquer momento. Você se arriscou demais. Você conhece cada canto dessa casa, não é? Como se tivesse vivido aqui anos. Você escondeu muita coisa de mim esse tempo todo. Não foi? Preta, vá embora daqui, por favor. Eu não saio daqui antes de você me falar o que você escondeu de mim desde o dia que você me conheceu. Tá bom, eu te conto tudo. Mas não agora. Eu passo lá na sua casa, a gente conversa. A Bárbara, você não conheceu ela há pouco tempo. Por que tanta falsidade comigo, Apolo? Por que se aproximar de mim pra depois acabar com a minha vida? Me fala. A verdade. Eu quero saber da verdade. É, tá. Você lembra aquele dia nos lençóis maranhenses? Eu disse que a gente ia ficar junto pra sempre. Que eu ia voltar pra você. Você duvidou de mim, como você tá fazendo agora. Vou repetir o que eu disse naquele dia. Eu vou voltar pra você, Preta. Eu não sou de maranhenses. Claro, claro que eu lembro. Por isso. Por isso, você é um pago.